Será que as listas são importantes para o nosso negócio? Olá, bem-vindos a Elite Empresários. Hoje estou aqui num local muito, muito especial para mim. Estamos na Universidade de Coimbra, por trás de mim está a Faculdade de Direito e este espaço todo aqui é a Universidade de Coimbra com mais de 700 anos. E o que é que isto tem a ver com listas? E para já, o que é que eu me refiro a listas? Quando eu disse, será que a lista é o mais importante para o meu negócio? Eu estou-me a referir à lista que nós vamos criando de prospectos, de potenciais clientes. Essa lista pode ser concretizada em e-mails. Se no teu negócio não estás a fazer uma lista de e-mails e que possas te relacionar com eles, então estás a perder imensas, imensas oportunidades. E a construção da lista é absolutamente vital. É absolutamente vital para qualquer negócio. Seja ele online, seja ele offline. Para já, a nossa lista é uma lista de potenciais clientes. E o objetivo é que possamos sempre capturar, de alguma forma, seja nos nossos sites, seja de outra forma qualquer, a partir de anúncios, seja do que for, capturar esses e-mails para formar uma lista. Depois de formar uma lista, nós podemos começar um relacionamento. Claro que podes estar a pensar já é, mas eu ainda não tenho uma lista, como estou do zero. Não há problema. O teu objetivo é começares com pelo menos 12 e-mails. Não nos podemos esquecer que atrás de cada e-mail está uma pessoa. E, portanto, e porquê 12? É simples. 12, se pensares bem, como é que uma das maiores organizações cresceu no mundo? Basicamente estou a falar do cristianismo. O cristianismo começou com 12 discípulos. E, portanto, tens de começar com 12 e-mails. É um número crucial. Depois, a partir daí, vais crescendo. E de que forma vais-te relacionando com a lista? Ou seja, vais-te criando, por exemplo, videoblogs como este. Vais-te criando newsletters com ideias e com coisas úteis para a tua lista. E vais-te relacionando. E atrás do e-mail, não te esqueças, tal e qual como eu disse há bocado, está uma pessoa. Vais construindo uma rede de amigos. E nada melhor do que estar aqui nesta Universidade, onde eu construí uma rede imensa de amigos. Muitos desses amigos que fizeram a Universidade comigo, hoje estão em locais privilegiados. E, se calhar, em alguns sítios até são excelentes contactos para os meus negócios. Com os e-mails é precisamente a mesma coisa. Vais-te constituindo uma rede, vais-te constituindo contactos. Umas vão ser os teus clientes, outros vão ser os teus parceiros. Outros, se calhar, em algum momento da tua vida vão surgir como importantes para algo que tu queres fazer. Para além disso, à medida que tu vais construindo a tua lista, vais-te tornando cada vez mais credível. Se publicares coisas que tenham a ver com o teu negócio e que sejam excelentes, que sejam excelentes do ponto de vista de utilização de quem está a receber a informação, então vais-te crescendo na credibilidade e o teu posicionamento em termos de autoridade do assunto. As pessoas passam-te a ver como um expert e isso é absolutamente fantástico, seja para o teu negócio, seja para a tua vida. Claro que vocês devem estar a pensar se é online, se só funciona online e não funciona para offline. Isto funciona em qualquer negócio. A lista é absolutamente crítica em qualquer negócio porque os negócios, uma vez temos muitos clientes, outra vez temos menos clientes e a lista é uma forma de assegurar, é uma fonte desses clientes, é uma fonte de negócio. Seja online, seja offline. E para offline vou-vos dar aqui um exemplo muito simples e se calhar vocês vão perceber. Por exemplo, uma clínica veterinária. Uma amiga minha em São Francisco, o nome dela é Lee Richard, ela tem uma clínica veterinária enorme e que tem uma preocupação imensa em constituir a lista, em enriquecer sempre a lista cada vez que alguém telefone. Ou seja, a recepcionista e a telefonista têm instruções muito claras para cada vez que alguém telefone, seja a pedir informações, seja a marcar uma primeira consulta, de recolher o e-mail. Como? Através da troca de algo que seja útil para eles. Por exemplo, pode ser informações sobre o gato, sobre os cães, seja o que for. Eles têm vários tipos de relatórios, vários tipos de e-books que automaticamente, depois do telefonema terminado, lhes enviam e assim dar valor acrescentado. Ok? Por isso, fica esta pequena dica que é uma dica muito, muito importante. Todos os empreendedores com quem eu falo dizem sempre que gostaria de ter formado a lista mais cedo. E foi assim mais uma dica, desta vez a partir da Universidade de Coimbra, aqui é a universidade onde eu me licenciei. Despeço-me com uma grande semana, cheia de força, cheia de energia e sobretudo para a construção de uma grande lista e também com muito Ki. Adeus! Tchau, tchau!